No último vídeo, embarcamos no veleiro austral e com o Pado atravessamos a Baía de Paranaguá. Vimos muitos golfinhos, entramos no canal do Varadouro e ainda deu pra curtir uma noite de chuva a bordo. Mas a verdadeira aventura estava só começando. E aí, Pado, o que você acabou de fazer aqui? Eu vim fazer o nosso pedido no melhor restaurante do mundo. Eu amo para o Pado, o nosso amigo de São Paulo. Parece que lá, ele já conhece, a gente não conhece lá por Uruquara. E parece que tem um restaurantezinho super charmoso, bem pequenininho, só duas mesas, né? Duas mesas, toca da Cataia, vamos fazer o nome. Toca da Cataia. E é, super querido pelo Zé do Japão, o pessoal, super beijo. A gente já fez aqui pelo celular. Aham, já estava pedido. A gente não tem delivery ainda, mas... A gente não tem delivery, a gente vai até lá. A gente está treinando um gavião para fazer. Quem sabe na próxima volta já tem, né? Os aviões estão prontos. Então já está pedindo um peixinho e ostras. Isso aí. A gente tem criação de ostras lá, chão de pão. Que luxo, hein? E a gente já está pronto para descer e ir lá no restaurante, né? Nossa, estou curiosa para ver esse restaurante. Pado nos vendê o restaurante. E olha só a passagem onde estamos agora. Michel com a garrafa de vinho na mão, atravessando a ponte. Eles nos avisaram que o vinho e cerveja eles estavam sem, né? Então a gente trouxe a garrafa. Um caminhozinho aqui, ó, super famoso. Já é uma recepção na chegada, né? Olha que bonito. Muito lindo. Eu estou preocupado que eu não trouxe a Lili, que é a minha esposa. Porque ela sempre fala, vem, qual é o caminho aqui? Se é para cá ou para cá? E eu temo com ela e erro sempre agora. Ela quer ser aí que agora... Agora vamos lá. Onde é que você vai? Então vamos para lá. Se você acha que é para cá, vamos lá. Vamos descobrir se esse é o caminho certo. Que olho lindo. Tudo bem? Para quem tem o menor resultado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Entra, fica à vontade. Seja com o peito. Tudo bem? O favor da... Olá! Olha só! Olha só! Olha os pratos! É, olha lá! Nossa, que problema, hein? Olha aqui! Gente! Não tem lugar no molho que você encontra algo assim, hein? Olha só, hein? O que tem aqui, ó. Tem que comprar, da hora. Meu Deus! Essa ossa é gratinada. Essa ossa é gratinada. Essa ossa é gratinada? Aham. Ela é um molho especial, que é do chef do chão. Aham. Está linda, hein? É. E daí, a ossa e natura está na mesa também, com o vinagrefinho bem caprichado. Que delícia! Nossa! Que decepção, hein? E as ossa são daqui da região, né? São, são. São todas da nossa Bahia aqui. Na verdade, o pessoal aqui, eles tiram a ossa e colocam nela para crescer na pedra aqui. Aham. Essa ossa é a ossa natural da pedra, não é ossa de cativeiro, nada. Ela é natural. Eles tiram os catadores aqui. Aham. Deu ossa, e daí eles colocam nas bolsas só para a engorda dela, entendeu? Aham. Isso aqui é gourmet. Isso aqui é uma experiência gourmet, né? Literalmente, uma experiência gourmet. Chegar de veleiro, entrar, passar pela ilha, entrar aqui nesse lugar. Olha que gostoso é o ambiente aqui. E aí, Mani, como é que está essa ossa? Eu acho que eu definitivamente encontrei a minha ossa preferida, né? A forma de se fazer. E eu diria até que acho que vai para o topo da minha lista de preferidas de todas as comidas. A minha comida preferida é salmão. Ah, é? Mas, nossa, essa daqui está... Que bom. Sensacional, né? Outra coisa, assim, não tem explicação, que é esse gratinadinho, assim, que deu, onde está essa tostadinha aqui, dá um sabor tão interessante e complementa com a ostra, assim, perfeitamente. Nossa, estou me esbaldando aqui. Eu tive que pedir para o Michel parar para filmar, senão a comida ia acabar e a gente não ia registrar, né? E está ótimo. E olha só, o que a Marina falou é sério. Aqui já não tem mais nada, já está terminando, aqui ainda tem só mais algumas e tinha muita ostra aqui nessa mesa. Tinha muita ostra. Olha, muito bom. Parabéns. Maravilhosa. Que bom que gostaram. Parabéns. Pescai, olha que lindo o Michel. Ele é angelical. Olha só, tem até um mega balanço. Mega balanço combinando com o meu mega casaco aqui e o meu mega amigão. Seu mega amigão. E é hora de conhecer a famosa catanha. Olha que é só dessa região aqui mesmo, que o pessoal curte ela numa cachaça, né? Uma cachaça destilada de alta qualidade. Alguns fazem com um vódiga, com outras coisas assim. Mas é, na verdade, é uma planta que é originária aqui da região. É indígena. É uma árvore, né? É uma árvore, né? Que é daqui da região. Tá bom, tá bom. Só um tiquinho. Só um tiquinho, por favor. Vai experimentar. Mas o boticário usa essa catanha. Ah, é? Também tem alguns produtos. Muito bom. O povo antigo fervia com leite também pra tomar. Hoje tem pessoas que falam que colocam até no feijão, pensam que é louro, né? Como louro também no feijão. Cozido não. O cara não tá cozido, põe gozido. Entendeu? Mas o pessoal toma... Sente o cheirinho, ó. Faz com leite também. É muito bom. Ela é muito saborosa. É um pouquinho adocicado já o cheirinho. Isso, ela deixa meio adocicadinho, assim, meio... Vamos ver se será alucinógeno. Amanhã eu conto. Amanhã você vai ficar com medo. Amanhã o Padua conta como é que vai dar. Olha só o que temos aqui. Ontem voltamos daquele restaurante, olha. Delicioso. Capotamos. E hoje amanheceu, assim, o dia chovendo. E a gente já surgiu algo pra brincar aqui, ó. O Padua tem aqui no barco. Que ele desenvolveu. Esse aqui é o... Chamo de narguilé também, né? É uma forma de você poder fazer algum serviço, bate-bate. Você limpar, trocar uma noda, algo assim. É um pequeno cilindro de oxigênio com um motorzinho, um compressor, né? Esse aqui é o projeto de um amigo nosso, que é falecido já, o Flavinho. Que é super inteligente o cara. Ele tinha um desse aqui, parecido com isso. Só que o dele era mais simplificado um pouco. E aí eu gostei da ideia, porque pra mergulhar, fazer alguma... Reparo de emergência, num hélice, alguma coisa, me ajudava bastante, né? Aí eu copiei dele o projeto. Tá lindo, é um produto, é um produto. Tem aqui os filtros, né, de ar. Aqui é um pressostato. Tudo adaptado, é um Frankenstein. Não, é um mesmo. É um silêncio de aço, um pressostato, um compressor de suspensão de carro e os filtros de dentista. Ficou um Frankenstein charmoso. Não, não, e com válvula de escape, caso entre muita pressão. Olha, tem válvula de escape e tem a torneirinha de alívio também. De alívio pra tirar água. Ah, legal. Tirar a umidade, né, de dentro do cilindro. Excelente. E aí a gente tava aqui fazendo os testes, vendo quanto ele aguenta. E muito legal. Muito bom. E nada melhor do que um dia de chuva pra ficar curtindo o barco, né? Porque também um barcão desses tava dizendo que, nossa, maravilha pra mim tá aqui a bordo, né? Acho que é mais confortável tá a bordo do que num hotel, num lugar em terra, assim. Tudo no barco combina. Até com um dia assim, ó. Olha como tá o dia. Mas tá uma delícia. Estamos agora saindo da nossa primeira ancoragem, indo rumo a... Ia dos Papagaios, sabe? Ia dos Pinheiros, mas mais conhecida como Ia dos Papagaios. E por que será que ela tem esse nome, hein? Será que esse nome entrega alguma coisa? Tem muito papagaio. Não sei se vamos vê-los, porque o horário é mais no início do dia ou no fim da tarde. Mas quem sabe, né? Se tiver sorte, aparecem alguns papagaios no ano. O que temos mesmo é uns urubus ali em cima. Mas de papagaio mesmo, nada. E agora a gente tá procurando um restaurante. A gente foi num outro dia, já era conhecido, do outro lado, na outra ilha, do outro lado. Só que o cara não tava funcionando, ele ia pra um aniversário. E aí nos indicou que tinha um nessa ilha aqui. Estamos aqui agora numa expedição exploratória. Mais restaurante, a gente achou que fosse isso aqui de longe, parecia, mas não. Não é. E aqui na região tem essas canoas lindas. Olha só essa daqui, tem mais duas pra lá. São super interessantes. A gente deixou o botinho ali e vamos explorar agora em terra. Olha essa daqui. Dá pra ver que o leme delas é direcionado com esses dois cabos aqui. Um de cada lado, ó. Puxa ali, puxa aqui e aí você vai dando a direção no leme. E elas são canoas extremamente tradicionais, né? Antigamente era um tronco inteiro escavado. Ainda tem algumas que são assim, mas já tá aparecendo várias. Iguaizinhas, iguaizinhas, só que totalmente de fibra. É, essa daqui mesmo já dá pra ver que é de fibra. Mas as mais tradicionais mesmo são de madeira. Aqui nós temos uma igrejinha, olha só que curiosa, de azulejo. Os meninos estão ali pedindo informação pra ver se descobrimos onde é o restaurante. E aqui é muito comum ver essas casinhas aqui de madeira. Olha só que charme. No Paraná a gente viu várias, inclusive lá em Curitiba mesmo, na capital. E aqui, as casas próximas à margem também, muitas delas são assim. Acabamos de sair aqui do restaurante e aqui só funciona por encomenda. Você tem que deixar meio que reservado um dia antes. Porque eles não têm energia aqui. Eles não têm acesso, né? Eles têm que ir buscar comida, tem que buscar gelo e não têm energia. Então ela tava falando que só por placas solares o gerador não tá funcionando. Então teria que se preparar realmente pra poder realmente comer por aqui. E essa daqui nós descobrimos que é a ilha de Barbados. Olha só onde estamos, em Barbados. Porque na verdade nem o Padua conhecia esse cantinho aqui. Ele tá descobrindo junto com a gente. Ele está há mais de 30 anos aqui conhecendo a região. Mas é muito, muito grande. Pra vocês terem noção do quanto é grande aqui essa baía. Então pra cá, pra esse lado, ele nunca tinha vindo. Então estamos descobrindo junto com ele um novo lugar. Que também é uma delícia. Então vamos voltar aqui, embarcar de novo. Bora comer o barco, né? Vamos. Aqui não tem tempo ruim. E não é porque estamos navegando que tem desculpa de não trabalhar. Olha ali o Michel lá dentro. No aconchego, ó. A iluminaçãozinha na mesa de navegação ali. Tá bom aí, Michel? Tá ótimo. Preparando o vídeo pra postar? Preparando o vídeo. Vamos postar lá no alto, só finalizando aqui. Boa. E olha que bonita a vista noturna aqui dos navios. Nossa navegada agora já após sol, né? Sol que nunca veio. Agora sim, a navegada noturna. É, pois é. O sol estava lá, mas a gente nem chegou perto de ver ele. E aqui dentro já está com a luz vermelha ou encarnada ligada. Que pra quem não sabe, essa é a luz usada durante a noite, né? Nas navegações noturnas. Porque ela não vai ferir os seus olhos. Então a gente pode enxergar tudo. Ela é mais branda, mais amena. E sem ficar cego pra não atrapalhar, já que tudo ao nosso redor, durante a navegação noturna, é escuridão, né? Então qualquer luzinha já pode interferir, marcar a sua retina ali. E você não vai conseguir enxergar direito. Então pra não comprometer, temos a luz vermelha pra resolver esse problema. Voltamos agora pra Antonina. A gente continua aqui a bordo. E o tempo frio também continua. Super gostosinho aqui. O veleiro tem tudo pra oferecer. Não falta nada. Foi maravilhoso todos esses dias que a gente passou aqui com o Pado. Essa experiência aqui na Baía de Paranaguá foi realmente incrível. Estamos muito felizes que a gente conseguiu vir aqui e fazer esse passeio. E quem quiser também, quem quiser conhecer o Pado, quem quiser fazer uma aula de vela com ele. Ele é um excelente professor. Também ter ótimas experiências nesse Delta 36. É só entrar em contato com o Pado pelo Instagram dele, que a gente vai deixar aqui embaixo. Que você vai ser super bem recebido aqui e conhecer esses lugares fantásticos que tem aqui ao redor de Antonina. E aqui a gente ainda fica no balanço, que a gente já estava com saudade do mar, né Michel? Oh, mas que saudade. E se você estava com saudade também, se está curtindo, aproveita. E conheça o nosso Apoia-se. Se você quiser fazer parte da nossa tripulação, confere aí e bons ventos. E conheça o nosso Apoia-se.